Olá, sejam bem-vindos ao canal Marco um Encontro. Bom, essa semana eu postei uma entrevista muito legal com Rodrigo Trussardi. Não deixe de ver. Rodrigo conta uma história muito legal de como foi que ele conseguiu se reinventar deixando de trabalhar na empresa da família e criando a sua própria marca e depois como estilista se posicionando, se estabelecendo com a sua marca na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil. Então vale a pena, é uma história de sucesso, uma história inspiradora e o Rodrigo é um cara muito legal que vale a pena ouvir a história que ele tem pra contar, ok? Então não deixe de ver o vídeo e claro, vim aqui também pedir pra você se inscrever, né gente? Vamos lá, vamos ajudar esse canal a crescer e se fortalecer pra que eu possa continuar trazendo vídeos e conteúdo bastante interessante pra vocês, ok? Conto com vocês. Um beijo e até lá!